Música 9 de julho de 2020 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, coragem! A vitória de Deus virá para os justos. Ainda tereis longos anos de duras provações, mas meu Jesus estará convosco. Os justos beberão o cálice amargo do sofrimento por causa das grandes provações que virão contra os eleitos de Deus. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Não há vitória sem cruz. Fortalecei-vos na oração, na escuta do Evangelho e na Eucaristia. Saber que meu Jesus preparou para os justos aquilo que os olhos humanos jamais viram. Viveis no tempo das grandes provações. Dá-me vossas mãos e eu vos conduzirei àquele que é o vosso único caminho, verdade e vida. Dobrai vossos joelhos em oração pela igreja do meu Jesus. Tempos difíceis ainda virão para a igreja e muitos irão recuar por medo. Avante pelo caminho que vos apontei ao longo destes anos. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão proclamados benditos do Pai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.